Olá galerinha, aqui é o cantor Maicon Viterbo, estou aqui mais uma vez, né, mandando mais um vídeo aí pra galera Estamos aqui no estúdio, onde estaremos fazendo mais uma gravação nesse exato momento e mandando aí pra vocês Esperamos que você venha curtir, né, nós contamos com o seu like, com os seus comentários Ajude a gente aí pra sabermos, né, sobre as suas opiniões, sobre o nosso trabalho E lembrando que agora no início, na nossa divulgação, estamos cantando músicas de outros cantores Mas nas próximas semanas já estaremos, né, lançando nossas músicas próprias Das quais esperamos que você venha curtir, venha dançar e estamos juntos nessa Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que todas as vezes que nós venhamos fazer um vídeo E você fique sabendo logo de primeira, então um forte abraço, um beijo no core, tamo junto